Às vezes a gente espera elogio dos outros, e a gente até ouve, você é linda, você tá bonita, você é inteligente, mas se você não sabe quem você é, são só palavras. Às vezes, ao invés de você esperar do outro, olhe pro espelho. Esse mês nós estamos falando sobre identidade. Eu participei da live aqui sobre identidade, eu não vou falar só sobre identidade, porque identidade engloba muitas coisas, e o que eu tenho pra falar pra vocês hoje, eu vou, a minha oração, por isso que eu pedi pra vocês orarem, a minha oração pra vocês hoje, é que eu consiga transmitir tudo aquilo que Deus falou pra mim, pra vocês. E pra isso você precisa receber. Porque eu posso trazer uma palavra linda, concordando, começo, meio e fim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas se você não estiver aqui, se você não estiver recebendo, é só mais uma palavra. Tem uma diferença, eu amo assistir vídeo no YouTube, quem assiste Palavra no YouTube? Cadê a nossa galera do YouTube? Mãe, te amo, mãe. Minha mãe tá vendo no YouTube, tá transmitindo no YouTube, né? Tá. Mas tem uma diferença quando a gente se reúne, sabe por quê? Por causa da presença. A presença. Pede comigo, a presença. Faz diferença. Porque quando a gente tá reunido aqui, você já vai sentar, espera aí. Você tá reunido aqui. É diferente de quando você tá orando no seu quarto sozinho. Cantar com louvor é diferente de quando você canta no chuveiro. Quem canta no chuveiro? Mas quando a gente tá aqui, a presença faz diferença. E eu tô aqui pra falar pra você, você não tá sozinha. Você não tá sozinha nem quando você tá sozinha. Imagina aqui. Então antes da gente sentar, além de você se olhar e falar, nossa, eu tô bonita. Se olha, dá um check. Dá um check em você. A gente é tão boa de elogiar os outros. E às vezes a gente é tão ruim de auto-elogio. Verdade ou mentira? Mas agora você vai ser profeta na vida de uma pessoa que tá do seu lado. Fala, você tá linda hoje. Fala assim, a gente tá linda hoje. Amém? Pode sentar, querida. A minha voz não é assim. Eu estou rouca. Eu tô falando com a Kezinha já há umas duas semanas. Eu falei pra ela, eu tô rouca e a voz não melhora. Então assim, essa voz minha... Me perdoem se não tá soando tão... Se eu parecer grossa, amém? Se eu parecer grossa, às vezes as pessoas acham que eu sou braba. Eu não sou braba, eu juro que eu sou legal. É que às vezes eu sou enfática. Meu marido tá lá pregando no outro auditório. Quem o marido tá lá no outro lado? Rodolfo tá lá do outro lado, tá pregando pros homens, lá com o André. E eu creio que eles estão recebendo lá também. Amém? Claro que o nosso culto é muito melhor. Muito mais bonito. Mas o deles tem churrasco. Eu ouvi falar que tem churrasco lá, costela, sei lá. Homem preocupa mais o que vai comer, né? Mulher preocupa o que vai vestir. Mas a gente tem que saber de uma coisa. A gente cuida tanto do nosso corpo, a gente cuida tanto das coisas do lado de fora. Mas você não é só seu corpo. Você tem uma alma e você é um espírito. Nós somos um espírito. Você era um espírito antes de nascer. Foi o espírito que veio pra barriga da sua mãe. Você tem uma alma, que são as suas emoções. E você mora num corpo. Falei, eu moro no meu corpo. Você só mora no seu corpo. Você não é o seu corpo. Mas o seu corpo, ele deve ser reflexo de quem você é no espírito. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem, a gente luta. A carne luta contra o espírito. Ou seja, o nosso espírito às vezes sabe o que tem que fazer. Mas a nossa alma entra no meio do caminho e fala. Ai, mas eu sou tão coitada. Mas ai, eu mereço. Ai, eu preciso. Ai, ninguém me ajuda. Ai, ninguém não. E ai, quando você pensa assim. A Bíblia diz, Jesus falou assim ó. Assim como o homem. Slash. E a mulher. Pensam no seu coração. Assim eles são. Como você pensa sobre você, você é. E a minha pergunta pra você é. Quem é que você fala que você é para os outros? Esses dias me perguntaram. Foi na live com a Vanessa. Cadê a Vanessa? A Vanessa. Só porque eu chamei ela agora, ela não está aqui. Vanessa. Eu fiz uma live com ela essa semana e ela falou assim. Se apresenta. Eu falei, nossa, é tão difícil falar de mim. Porque as vezes, né? As pessoas, elas se promovem tanto. Falam tanto de si. Vai ver aquela bio do Instagram tem mil coisas. Do que que ela faz. Do que ela acha que faz. Do que ela quer muito ser. Mas quem você é? E todo mundo pergunta, na live de identidade, todo mundo perguntou. Como que eu descubro a minha identidade? Gente, não tem um livro que vai te ensinar. Você vai ler. Vai ser, plim, eu descubro o meu chamado, o meu propósito. Não tem uma pregação que vai te transformar a tal ponto de você descobrir. Porque tudo é um processo. Repete comigo. Tudo é um processo. A gente não fez vestibular só com a primeira série do primeiro ano. A gente fez o primeiro ano, o segundo grau. E depois vestibular. É ou não é? Porque tudo é um processo. Com Deus também é um processo. E sabe aonde que a gente encontra a nossa identidade e o nosso chamado? No meio do caminho. É andando, não é parado. Então, meu marido está lá do outro lado. E eu tenho um livro, né? Que eu escrevi. Que chama Ela Está Se Achando. Não estou vendendo o livro não, tá? Mas podia estar vendendo, mas não estou. Sobre se achar, se encontrar. E é um livro sobre identidade. E tinha bem pouquinhos livros. Não tinha muito. E aí o Rodolfo falou. Eu vou levar lá o teu livro. Tem duas caixas só. Para o culto dos homens. E vou fazer eles comprarem de presente para as mulheres. Ele levou umas camisetas dele lá. E falei. Ótimo. Porque. Às vezes a gente tem que aprender a receber presente também. Então, eu quero profetizar. Se o seu marido comprar um presente para você. Ele te ama muito. Ou ele foi manipulado pelo Rodolfo para comprar. Brincadeira. Talvez se ele não comprou o livro para você. É porque acabou. Ok? Então, não se ofenda. Mas. É você sobre se encontrar. E não tem como você, tipo. Ler um negócio. Ou em 40 minutos. Numa palavra aqui. Você sair. Falar. Nossa. Agora eu descobri. Porque se você não sabe quem você é aqui. Dá 10 minutos lá fora. Você esquece. Aí qualquer coisa que alguém fale. Você acredita. Mas a gente precisa ouvir o céu. Quando perguntaram. Quando Jesus perguntou para os discípulos. Ele falou assim. Quem os outros dizem que eu sou? Aí eles falaram. Ah, uns dizem que tu é João Batista. Outros falaram que tu é Elias. Outros falaram que tu é um dos profetas. Ou seja. Todos os outros erraram. Aí. Ele fala assim. Tá. Os outros não sabem quem eu sou. Porque eu não sou João Batista. Não sou Elias. Não sou ninguém. Nenhum desses. Agora. Quem vocês. Que andam comigo. Dizem que eu sou. Aí Pedro. Levantou e falou assim. Tu é o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega e fala. Uau. Pedro. Você não leu isso num post. Você não leu um livro. Ninguém te contou. Você não viu um videozinho de dancinha no TikTok. Falando. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Não. Ele falou. Jesus disse para ele. Você ouviu o céu. O céu falou. Agora me pergunta. Como é que o céu fala? O céu fala através do seu Espírito. E o Espírito Santo. Que é aquele que Jesus deixou para nós. Ele falou. Eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar para vocês. O Espírito Santo. Que o Pai vai enviar em meu nome. E Ele sim vai ensinar todas as coisas. Então assim. Cada um tem o seu papel. Deus é o Pai. Que te dá destino. Jesus te salva. Te cura. Te liberta. Te dá uma nova identidade. Mas o Espírito Santo te ensina. Ensina o que? Pergunta para mim. Ensina o que? Sei lá o que você quer saber. Todo mundo é bom te fazer. Pergunta na caixinha de pergunta. Mas você faz. Pergunta na caixinha do Espírito Santo. Porque o que eu posso te dizer. Eu posso estar errada. E aliás. Um monte de vezes na vida eu estou errada. Ou eu mudo de ideia. Alguém aqui muda de ideia? Eu sei o que eu quero comer. Quando o garçom chega eu peço. Daqui a pouco eu vejo. Moço. Mudei de ideia. Dá para trocar o meu prato. Cinco minutos depois. Eu já quero comer outra coisa. Aí eu como. O óleo do Rodolfo. E dele está mais gostoso. Aí eu falo. Me arrependi de ter pedido o meu. Acontece lá? A gente tem que ter um espírito flexível. Uma mente flexível. Antes de eu começar na palavra. E abrir a Bíblia com vocês. Eu queria que vocês olhassem para esse trigo. Eu queria que vocês olhassem para esse trigo.